Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao WM Concurso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agora fazer exercício no que tange ao artigo 62 a 81 da Lei de Execução Penal, Lei 72-10-1984, que é a norma de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Está ok? Nós vamos trabalhar aí o artigo 62 a 81, que trata lá do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho de Penitenciário e do Conselho da Comunidade. Esses pontos importantes estão dentro do programa de Direitos Humanos e Participação Social. Está ok? Nós vamos trabalhar agora alguns exercícios de grande relevância para a sua prova, para que você fixe aí o conhecimento. Beleza? Mas antes, eu quero relembrar vocês, nós temos o curso online, não é isso? O curso online nosso da Polícia Penal, que traz a posição de vocês, é só entrar em contato conosco. Lembrando, nós vamos ter a reta final aí, né? O intensivão teórico do dia 20 ao dia 12, o intensivão de exercícios do dia 3 de janeiro a dia 12 de janeiro, e vamos trabalhar aí um aulão de véspera de prova. É do dia 13 ao dia 15, né? Que a prova é do dia 16, né? A prova de vocês é dia 16. Então, nós temos nenhuma preparação permanente até o dia da prova, tá ok? Esse aí, então, é o intensivão teórico, que vai ser do dia 20 ao dia 30. Serão oito encontros, quatro de direito, dois de português, um informático e um raciocínio lógico. Do dia 20 ao dia 30 de dezembro, tanto manhã quanto noite. De manhã, de 8 às 11h40, e à noite, de 19h até as 22h20. Tá joia? Beleza. Gente, se lembrando, simulado, sábado agora, fazer a inscrição pelo Simpla, não deixe para a última hora para que você não fique de fora. Beleza? Do sábado à tarde, começa às 13h, inclusive, vai ter a correção de redação com o professor Rodrigo. Então, não deixe participar desse simulado no sábado. E no domingo próximo, vamos trabalhar aí, eu, professor Rodrigo, eu, professor de Direitos Humanos, vamos trabalhar o dia inteiro aí, no domingo próximo, de 8h30 até 17h. Vou trabalhar aí em Direitos Humanos, uma parte do horário, e o Rodrigo vai trabalhar o português e a redação dissertativa, em outra parte do horário. Bacana? Então, essa é a nossa programação aí, duravante aí, nesses próximos dias. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer exercício, então. Sem mais delongas, vamos treinar. Vamos treinar. Vamos lá. Primeira questão importante aí. No que tange, então, o artigo 61 ao 80... 62 ao 81 da Lei de Execução Penal, no que tange aos conselhos. Tanto o Conselho Nacional de Política Criminal, penitenciário, e no que tange ao Conselho Penitenciário, e ao Conselho da Comunidade. Tá joia? Então, vamos lá. Então, vamos estabelecer regras do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário, e o Conselho da Comunidade. Vamos ver, então, as particularidades para a gente treinar para a prova. Tá joia? Então, lembrando que esses exercícios estão trimitados no artigo 62 ao 81 da Lei de Execução Penal. Então, questões para treinamento. Primeiro, julgo o item seguinte. Gente, a maioria dessas questões aqui são questões de prova. Ok? São questões de prova aí para a gente potencializar nossos estudos. Primeira questão. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Departamento Penitenciário Nacional. Certo ou errado, pessoal? Errado. Nós trabalhamos isso na aula, né? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tudo bem, ele tem a sede na capital da República, em Brasília, mas não é subordinado ao Departamento Penitenciário Nacional, e sim é subordinado ao Ministério da Justiça. É subordinado ao Ministério da Justiça. Então, essa questão está errada. Está vendo, gente? É a questão da competência, a questão da subordinação. Isso cai muito em prova aí. Então, tem que ficar atentos. Está ok? Então, é subordinado ao Ministério da Justiça. Está jóia? Deixa eu ver aqui. Alguém fez um comentário legal? Show de bola? Beleza, né? Beleza. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, continuando. Julgue o item seguinte. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nos termos da Lei de Execução Penal, é integrado por 15 membros. Pessoal, nós trabalhamos isso aí, né? Na aula. Então, nós vamos relembrar. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sediado em Brasília, subordinado ao Ministério da Justiça, não é integrado por 15 membros, e sim 13 membros. Olha aí, gente, questão objetiva. Muito tranquila. Essas aí são questões de prova. Então, são integrados por 13 membros, né? E vai ser nomeado pelo Ministério da Justiça. Lembrando que o mandato de dois anos, sendo renovado um terço a cada ano. Então, por 13 membros e não 15. Questão errada. Número 3. Em relação à execução da pena, julguem os itens subsecutivos. Olha lá. Primeiro, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem competência para aplicar os casos já sentenciados, né? Lei posterior que, de qualquer forma, favoreça o condenado. Peraí. Aplicar a lei posterior, de qualquer modo, favoreça o condenado? Gente, aplicação da lei no que tange a execução da pena cabe ao juízo da vara de execuções penais. Não é competência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, aí, nós temos que ler as competências. Então, uma das competências de criar, aplicar a lei posterior, de qualquer modo, favoreça, o princípio lá da retrodutividade benéfica cabe ao juízo da execução. Não cabe ao Conselho Nacional. Lembrando que o Conselho Nacional tem esse aspecto, né? É consultivo, é um órgão político. Ele não tem as competências do poder judiciário. Ele dá aquele assessoramento ao judiciário, mas não é um órgão que tem essa competência jurisdicional. Aí, cabe, no caso, a aplicação da lei ao juízo da vara de execuções penais. Ok? Então, está errado essa questão. Vamos lá. Então, questão número 4. No que diz respeito ao sistema penitenciário e a legislação penal e processual penal, aplicada a segurança pública, julgue o item seguinte. Então, olha lá. Então, no que diz respeito ao sistema penitenciário e a legislação penal e processual, no que tange a aplicação à segurança pública, julgue o item seguinte. Vamos lá. Então, vamos ver se está certo ou está errada essa questão. O Conselho Nacional de uma Política Criminal e Penitenciária deve ser integrado por 15 membros designados por ato do Ministério Público, escolhidos entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal e penitenciário, e entre os representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Certo ou errado? Errado. Nós temos dois erros importantes aí. Então, vamos ver. Então, o Conselho Nacional de uma Política Criminal e Penitenciária deve ser integrado por 13 membros, não 15 membros. Está errado. 13 membros. Designado por ato do MP, do Parque, do Ministério Público, o titular da ação penal pública. Errado. É designado por ato do Ministério da Justiça. Olha aí, pessoal. Então, outro ponto aí. errado na questão. Aí, aqui está certo. É professores, é profissionais da área do direito penal, certinho, processual penal, penitenciário, representantes da comunidade e Ministérios da área social. Tranquilo. Mas aqui, a sua composição é de 13 e é designado por membro por ato do Ministério da Justiça. Então, essa questão está errada em dois pontos. 5. Julguem o item seguinte. ao Conselho Penitenciário, um órgão consultivo e fiscalizador de execução da pena incube nos termos da lei de execução penal emitir parecer sob induto mesmo na hipótese de pedido com base no estado de saúde do preso. Olha aí, pessoal, errado. Vamos lembrar, a competência, o Conselho Penitenciário, primeiro, é um órgão consultivo deliberativo, certinho. É um órgão do ente federado do estado. E quem que vai nomear esse Conselho Penitenciário? É o governador do estado. O que compete ao poder executivo dos estados fazer essa a composição desse Conselho Penitenciário. Não é isso? Comandado de quatro anos. E uma das suas incumbências é emitir parecer sobre induto e comutação da pena. Lembrando que o induto, aquela extinção da punibilidade dada pelo presidente da república por meio decreto. Esse é o induto. E a comutação de pena troca por uma pena menos gravosa, por exemplo, uma substituição de uma pena privativa de verdade por penas restritivas de direito. Agora, no caso, no que tange a hipótese de pedido com base no induto no estado de saúde do preso, não. Essa, na verdade, é uma exceção. É excetuado do caso de induto na parte no que tange a base de estado de saúde do preso. Porque não é a competência desse conselho. Esse conselho não tem as questões técnicas de saúde. Ele tem as questões técnicas jurídicas, mas não de saúde. Então, quando vai emitir questões do induto, tudo bem. A questão lá, do óleo de parecer consultivo, de assessoramento, acerca do induto dado pelo presidente da República da instituição da condenabilidade. Agora, no que tange ao induto com base no estado de saúde do preso, não. Aí não compete esse conselho penitenciário. Aqui no caso, então, é exceção no caso do induto com base no estado de saúde do preso. Então, essa questão também, ela está errada. Tá joia? Vamos para a próxima. Julgo o item seguinte. Ao conselho penitenciário, órgão consultivo e fiscalizador de execução da pena, incumbe nos termos da execução penal supervisionar a assistência de egressos. Tranquilo, certinho, aqui cabe uma das competências do conselho, é essa, supervisionar assistência aos egressos. Tranquilo, certa questão. Sete. Julgo o item seguinte. Na condição de órgão da execução penal, incumbe ao conselho penitenciário apresentar no primeiro trimestre de cada ano, olha só, ao conselho penitenciário apresentar no primeiro trimestre de cada ano, ao conselho nacional de uma política criminal e penitenciária, relatórios dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Então, olha só, certinha a questão, o conselho penitenciário, a gente tem que apresentar no primeiro trimestre de cada ano, ou seja, no início do ano, ao conselho nacional de uma política criminal e penitenciária, relatório dos trabalhos referentes ao ano anterior, está lá dentro das competências, das missões do conselho penitenciário, certinho. Então, a cada ano, no início do ano, primeiro trimestre, tem que enviar o relatório ao conselho nacional de política criminal e penitenciária, tudo o que ela realizou, analisou, do ano anterior, do exercício anterior, certinho, por força da lei de execução penal, tá joia? Vamos lá, questão número 8, de acordo com a lei de execução penal, julguem, julguem o item seguinte, os membros do conselho penitenciário serão nomeados pelo governador do estado membro respectivo para mandato de quatro anos, olha aí, conselho penitenciário serão nomeados pelo governador, lembrando que a competência aqui não é do Ministério da Justiça, ok? No que tange ao Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Opor de Criminal Penitenciário aqui em âmbito estadual, o ente federal estadual, então tá certo, o conselho penitenciário, esses membros serão nomeados pelo governador e para o mandato de quatro anos, certinho, é o que delimita a lei de execução penal, certa questão, ok? Questão 9, sobre o conselho da comunidade e a disciplina constante na lei de execução penal, julguem o item seguinte, olha lá, questão do conselho da comunidade, o conselho da comunidade será composto do mínimo por um representante da Associação Comercial e Industrial, tranquilo, nós falamos muito bem nisso, um advogado indicado pela OAB, um defensor público indicado pela Defensoria Pública Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes. Gente, certinho a questão, esta é a composição do conselho da comunidade, certinho a questão, tranquilo, tranquilo, conforme o texto da lei. Olha aí, a questão 10 lá, sobre o conselho da comunidade e disciplina constante na lei, de execução penal, julguem o item seguinte, constitui competência do conselho da comunidade visitar trimestralmente os estabelecimentos penais da comarca. gente, lembrando que esse conselho da comunidade, ele tem, ele vai ter pelo menos, ele terá, na verdade, em âmbito, circunscrição judicial, em âmbito de comarca. Então, tem que ter um conselho da comunidade em cada comarca. Mas só que essa visita, ela não vai correr trimestralmente, ela vai correr pelo menos mensalmente. Olha aí a questão de prova, hein? Pelo menos mensalmente. não é trimestralmente, tá joia? Então, fiquem atentos aí na questão de prova, hein? Tá ok? Vamos lá, questão número 11. Sobre o conselho da comunidade e a disciplina constante da lei de execução penal, julguem o item seguinte. Olha lá, o conselho da comunidade, vamos ver, constitui competência do conselho da comunidade, entrevistas os presos, entrevistar, ou fazer, realizar as entrevistas dos presos, e apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. Certinho a questão, por força lá da lei de execução penal. Certinho. Então, a questão do relatório ele é mensal, as visitas do conselho da comunidade, pelo menos mensalmente, né? E esses relatórios têm que ser encaminhados ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. Bacana? Show de bola. 12. Olha aí, a cega do conselho nacional de polícia criminal e penitenciária, julguem o índice subsequente. Ao conselho nacional de polícia criminal e penitenciária, é composto por 13 membros, os quais serão escolhidos por ato do ministério ou ministro da justiça. Certinho. Pelo ministério, pelo ministro da justiça. Tranquilo, essa é a questão. Certa a questão. Tá ok? Esse é o gabarito? Tranquilo. Dei uma lida. Gente, refaço essas questões, muito tranquilas. Estão observando que aqui são as questões bem objetivas, né? Conforme o texto da lei de execução penal, que vai entre o artigo 62 ao artigo 81 da lei de execução penal. No que tange as particularidades do Conselho Nacional de uma Política Criminal e Penitenciária, o Conselho de Justi... o Conselho Penitenciário, desculpa, e o Conselho da Comunidade. Tá jóia? Grande abraço. Até a próxima aula. Valeu! Tchau, 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 tchau.